Não, 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 não. Peço desculpa. Isto é verdade. E tu também foste abanhado na fotografia? Eu? Ah, sim. Ah, ia chegar lá no hospital, não é? No serviço da obstetricia. Se calhar é melhor eu bozar-se, sair, que é para vocês ficarem à vontade. Fala, fica se faz falta. É verdade, filha. Porquê que não me contaste? Porque eu ia para Londres, eu ia esquecer isto tudo. Eu só queria paz, mãe, mas como sempre, correu mal, pronto. Acambada da Lutrespa. Isto é inacreditável. É que sou a minha mais chapada. Mas por que não disser-te? Quem é o pai? É o Fred? Sim. Claro que é o Fred. Bom, se querias que ele não soubesse, olha, não conseguiste evitar, não é? Aprece. Que é o gajo? Desliga. Acabou. Desliga-lhe. Agora, ora. Eu prometo, eu vou achar uma solução. Eu prometo. Eu vou conseguir, querida. Dizer só, mas não pode ser o pai do teu bebê. Que nem pensar não pode ser. O Fred não.